Chora pra quê se hoje o mundo deu voltas? Ela quer desmontar o menininho que andava a pé em Morralé Já que hoje tem a tal da nova meiota, vico feio de soja, cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além? Foi mal aí se não vou lindar, sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Chora pra quê se hoje o mundo deu voltas? Ela quer desmontar o menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje tem a tal da nova meiota, vico feio de soja, cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além? Foi mal aí se não vou lindar, sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Já que hoje tem a tal da nova meiota, vico feio de soja, cheio de tatu neguinho Então toma um toco, sabe quem tá na voz É o poeta louco, é o poeta louco